Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas da FG Tech e hoje eu estou aqui com o Oswaldo da Seagate para a gente bater um pouquinho sobre a linha Iron Wolf dos HDs da Seagate. A gente fez recentemente um vídeo aí debatendo um pouquinho sobre o HD da linha Firecuda, a gente inclusive comparou ele com Barracuda e outras linhas, eu vou deixar o link ali embaixo no comentário caso vocês queiram assistir. Recentemente então a gente acabou recebendo esse HD Iron Wolf e a gente percebeu que as capacidades dele são muito altas, a construção dele é muito diferente das outras linhas que a gente encontra ali. E eu queria perguntar aqui para o Oswaldo, que é a dúvida que também surge nos clientes, o que ele oferece de diferença em relação aos outros? Qual é a maior diferença de relação dele aos outros? Beleza, vamos lá Lucas. Então pessoal, vocês reparem o seguinte, tem aqui até o banner da Seagate para nos ajudar, está lá o Barracuda, o Iron Wolf e o Skyhawk. Esses são os produtos que a Seagate apresenta hoje como formando uma série, não, um grupo de discos chamado série Guardians, série Guardiões em português. Então Barracuda é o HD para os PCs convencionais, para o desktop comum, para as aplicações do dia a dia. Aí você tem o Iron Wolf, que é o objeto aqui da nossa conversa, que é um HD para servidores de pequeno e médio porte e NAS ou Storage. Eu tenho certeza que alguns de vocês que nos assistem conhecem NAS como Storage. e o Skyhawk, que está aqui na ponta, mais para o meu lado, é o HD voltado especificamente para vigilância eletrônica. Tem uma série de características para lidar com múltiplos streams de vídeo simultâneos ou múltiplas câmeras enviando imagens simultaneamente para esse HD. Vamos lá Lucas, Iron Wolf, o que é legal o pessoal saber? Como eu disse agora há pouco, é um HD voltado para servidores de pequeno e médio porte e NAS ou Storage. Quando nós falamos de um HD voltado para servidores, é importante lembrar que a principal característica de um HD desse tem que ser robustez, confiabilidade. É um HD que tem que ter uma construção muito sólida, porque ele não pode falhar. É um HD que tem que ter uma taxa de falha, uma taxa de erro baixíssima, porque servidor não pode parar. Essa é a proposta do servidor. É uma máquina fundamental dentro da estrutura de TI de qualquer empresa. Ok? Então vamos lá. Pensa no seguinte, quando nós falamos do Barracuda, que é um HD para PC comum, esse é um HD que tem dois anos de garantia e é um HD construído de uma tal forma que você pode movimentar nele por ano 55 terabytes de dados. Os conjuntos mecânicos aqui dentro, as peças dentro do HD, independente se é um Barracuda de 1 terabyte ou 4 terabytes, a capacidade do disco não influencia isso. Ele é um HD desenhado e construído para movimentar até 55 terabytes de dados por ano. Já disse que tem dois anos de garantia. E ele tem um MTBF de 750 mil horas de operação. Um tempo médio entre falhas, um MTBF de 750 mil horas de operação. Quando nós partimos para um Iron Wolf, qual que é a ideia? Que seja mais confiável que um HD comum, mais robusto, tem que aguentar o tranco muito mais. Você imagina um servidor que tem 50 desktops conectados nesse servidor através da rede. Esse HD não tem um minuto de descanso, ele está o tempo todo operando. Inclusive, já pegando esse gancho, esse é um HD projetado para operação ininterrupta. Ele é construído de uma tal forma que ele pode trabalhar 24 por 7, enquanto um Barracuda de desktop não é construído para a operação 24 por 7. Afinal de contas, nenhum de nós usa os nossos desktops de forma absolutamente ininterrupta ao longo de toda a vida da máquina. Então, o Barracuda está desenhado para as demandas, para as exigências típicas de um desktop comum. Vamos voltar para o Iron Wolf. Então, eu falei que esse cara tem dois anos de garantia, Barracuda. Iron Wolf tem três anos de garantia, tá bem? Isso é muito importante. Eu falei que um Barracuda movimenta até 55 terabytes de dados por ano. Iron Wolf movimenta até 180 terabytes de dados por ano. É mais de três vezes o que suportaria um HD convencional. O que isso sinaliza, pessoal? Que aqui dentro dessa carcaça metálica, os conjuntos mecânicos do Iron Wolf são mais sofisticados, são mais robustos, são mais elaborados, tá bem? Então, ele pode movimentar mais de três vezes ao ano o que um HD típico de PC suportaria, tá bem? O que mais? Eu falei que esse cara tem um MTBF de 750 mil horas de operação. Iron Wolf tem um MTBF de um milhão de horas de operação. É muita coisa a mais, são centenas de milhares de horas de operação, além daquilo que um HD típico de desktop suportaria, tá bem? O que mais? Falei da garantia, falei da carga de trabalho, né? Quantos terabytes por ano, falei do MTBF. Ah, vale lembrar que esse é um HD construído, pensado pra RAID, pra RAID, tá? Esse HD é um HD que nasceu pra trabalhar em RAID. Pra galera que de repente não tá acostumada com o conceito de RAID. Pessoal, ó, traduzindo isso da forma mais simples possível, tá? A ideia por trás do RAID, que é o Redundant Array of Independent Discs, né? Em inglês fica muito bonito, mas vamos entender isso, né? É matriz redundante de discos independentes. A ideia por trás do RAID é que você tem vários HDs dentro de uma mesma máquina, geralmente um servidor, ok? Usa-se isso em workstations, em outras máquinas, mas o conceito nasceu pro universo dos servidores, a princípio. Então, quando eu tenho mais de um HD dentro do mesmo sistema, e esses HDs trabalham juntos, tá? Pra garantir maior performance ou maior segurança dos dados, ou ambos, estou falando de uma matriz RAID, uma RAID, tá bem, pessoal? Essa é a ideia por trás do RAID. Você tem redundância, já que disco é um componente que, num contexto onde haja uma exigência muito grande, um estresse muito grande em cima do componente, ele pode falhar, ele é sujeito à falha. Como outros componentes do disco, fontes de alimentação, placa de rede, coolers e tantos outros, ok? Como ele pode falhar e os meus dados, os meus sistemas, num servidor, são valiosíssimos, são importantíssimos pra operação da empresa, então eu adoto a ideia de redundância. Eu coloco mais de um e esses HDs trabalham juntos, ok? De tal forma a garantir melhor performance, como eu disse, ou maior segurança dos dados. São tipos diferentes de arranjos RAID. Quando nós falamos de RAID 0, 1, 5, 10, RAID 6, são formas diferentes de colocar essas matrizes de disco pra trabalhar. Volta, Osvaldo, vamos lá. Iron Wolf é um HD desenhado pra trabalhar em RAID, pessoal. É por isso, inclusive, que a comunicação dele é um lobo, tá? Porque o lobo vive em bando, ele prospera em bando. Esse é um HD que foi construído pra trabalhar em bando, tá bem? Em RAID. Essa comunicação com a Seagate, pessoal, ficou muito bacana. Não, muito legal, é muito bonita a comunicação e tem um significado isso, né? Muito bacana a jogada aí do marketing da Seagate. Então, galera, Iron Wolf foi desenhado pra trabalhar em matrizes com até 8 HDs dentro de um mesmo sistema, tá? No firmware desse HD existem recursos pra garantir o funcionamento dessa matriz RAID da forma mais estável possível, tá? Com a melhor performance possível. Tá bem? Então é isso. Um HD pra... Resumindo, voltando, reforçando, servidores de pequeno e médio porte criado pra trabalhar com vários discos dentro de uma mesma máquina, tá oferecendo maior robustez, tem mais garantia, tá preparado pra você movimentar volumes de dados muito maiores que num HD convencional. Tá bem? Essa é a ideia, então, Lucas, por trás aí do Iron Wolf. É isso aí, moçada. Então, Oswaldo, outro ponto aí que vale a pena citar, que foi uma das primeiras diferenças que eu senti quando a gente pegou, recebeu esses dois HDs aí da Seagate, é que entre o HD de 8TB e o de 10, que é o que a gente tem disponível hoje aí pra venda, no de 10 a gente tem uma construção completamente diferente. Eu queria saber se isso é somente esteticamente, se é talvez porque o produto tem uma capacidade... Só carcaça. Alguma coisa, porque ele tem uma estrutura diferente dos outros. Eu queria saber se isso muda alguma coisa dentro dele. Vamos lá, vamos lá. Uma boa pergunta, cara. Ó, moçada, esse aqui é um Iron Wolf de 10TB. É um monstro HD. Pesado. Você percebe que o conjunto mecânico aqui dentro é super complexo, assim como no de 8TB também, né? São discos que têm um número enorme de componentes no interior deles. Quando nós falamos especificamente dos discos de 10TB, além de tudo isso que eu expliquei anteriormente, muda o seguinte, ó, que é algo fundamental. A partir de 10TB, a Seagate passa a construir os discos de uma tal forma que no interior deles você tem hélio. Gás hélio. Tá bem? Ele é selado e no interior dele existe hélio. Fala, tá, Oswaldo. Hélio? Fala, o que tem a ver o hélio, cara? Por que hélio? Moçada, só pra vocês terem uma ideia de como isso é importante, a Seagate trabalhou por 10 anos. Perdão, na verdade o pessoal de pesquisa e desenvolvimento dentro da Seagate trabalhou por 10 anos até dominarem esse tipo de construção pro HD. Foi uma década pra desenvolverem esse produto. milhares de protótipos construídos até que a Seagate pudesse colocar esses produtos no mercado efetivamente. Tá bem? Qual que é a grande jogada aí por trás do hélio? O hélio é um gás que é 7 vezes menos denso que o oxigênio. Tá? Então pensa o seguinte, moçada. É como se os átomos do hélio fossem 7 vezes mais espaçados. Tá? Qual que é o resultado disso? Conforme os discos giram dentro desse cara a 7200 RPM, eu tenho 7 vezes menos atrito e 7 vezes menos arrasto aqui dentro do HD. Qual que é o resultado disso? O resultado é que 8 terabytes versus 10 terabytes, o de 10 terabytes é mais rápido. Olha que impressionante. Porque eu tenho menos atrito aqui dentro, ok? E o de 10 terabytes trabalha em temperaturas menores que todos os demais discos dessa família Iron Wolf. Esse é o disco que tem a construção mais complexa até essa capacidade. Ele tem 7 discos no interior dele. São 7 mídias. Que somadas me dão 10 terabytes de capacidade. E apesar desse conjunto eletromecânico super complexo, ele trabalha em temperaturas muito baixas. É impressionante. Esse cara não chega a atingir 35 graus de temperatura operacional na esmagadora maioria dos testes que eu encontrei pela internet afora. Tá? Então o uso do hélio é que viabiliza você ter 7 mídias aqui dentro e por consequência 10 terabytes. Hoje já existe o Iron Wolf de 12 terabytes. Ele foi lançado muito recentemente, tá? Ele passa a ter 8 discos no interior dele pra entregar então 12 teras. Mas é lógico que esse cara continua sendo algo muito especial, né? Com os 10 terabytes que ele te entrega. Tá bem? É isso, cara. Ele trabalha mais frio. Ele oferece melhor performance. Ele tem uma longevidade maior em função de tudo isso, tá? E acaba sendo a bandeira aí da Seagate, os discos de 10 terabytes e superiores, quando nós falamos de construção super sofisticada pra HDs eletromecânicos. Isso aqui é algo bem recente. Essa questão da temperatura a gente até sente quando a gente pega o HD mesmo que desligado. Se a gente pegar um de 8 e um de 10, dá pra ver que a construção de 10 parece que o HD tá gelado. Talvez as ligas da carcaça sejam diferentes e isso transmita essa impressão, né? Muito bacana. Mas na real você vai identificar isso com o disco funcionando. Em uso mesmo. Aí faz todo sentido. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria agradecer então novamente o Oswaldo que tá aqui com a gente nos dando essa aula aí sobre HDs. E se ainda restou alguma dúvida sobre esses produtos, pode deixar ali embaixo nos comentários que a gente responde quanto antes. Fechou. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal e deixem o like ali embaixo. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Lucas? Galera, até breve.